Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é colocar o nosso title ali no nosso mainform. Eu vou tentar reaproveitar o título que a gente já tem, que a gente já usou em todas as sessões. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar errado. Vai ser uma outra tag que a gente vai usar e a gente vai ter que ver o que a gente precisa modificar caso a gente precise. Então, partiu. Vamos lá ver o que vai acontecer, né? Então, aqui, a gente tem dentro, a gente tá usando o form como sessão, o nosso HTML. E tem uma tag que é usada dentro do form, que é a legend, que é pra você falar que é um título, né? Então, a gente tem essa tag marota. Eu vou usar essa tag aí, essa daqui é a parte de contato, né? Pra gente representar o nosso título aqui, ó. Nosso contatos aqui, contatos, perdão. Aí, ó, tá legal. E vamos ver se vai rolar legal, né? Vamos ver aqui o que acontece no nosso navegador, ó. Vou dar um refresh, ó lá. Não aconteceu nada, aparentemente. Mas tem uma classe que é pro título, que é essa classe que a gente usou em cada uma das sessões. Vamos dar uma olhada qual que é o nome dessa classe, que eu já não me lembro mais. Vamos pegar uma outra sessão aqui, ó. É o mainTitle traço com a variação de section. Então, a gente tem o mainTitle com variação de section, vamos adicionar nesse elemento. Então, class, a gente coloca aqui, ó, nosso mainTitle com a variação de section. Vamos ver o que vai acontecer, se vai funcionar legal. Ó lá, já funcionou perfeitamente, sem problema nenhum, beleza? Já tá rodando legal. O que mais que a gente tem que fazer? Deixa eu ver. Tem o respiro, né? O respiro não é colocado no próprio elemento, é colocado pelo pai. Então, vamos aplicar esse respiro baseado no nosso form, beleza? Então, aqui no nosso mainForm, se tiver um title dentro, o mainTitle, então, main, traço, form, botou o ponto na frente. Se tiver um filho, chama com um componente filho, que é o mainTitle, a gente adiciona uma margem na parte inferior desse mainTitle. Quanto de margem? Vamos dar uma olhada no nosso layout, ó. É 50 de margem. Então, 50px de margem, salvou, volta ali no navegador, ó, e já tá funcionando, beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, volta alguma coisa, alguma coisa, e, ah, não, acabamos, ó, olha que legal. Olha que interessante. A parte mais interessante de tudo isso é o reaproveitamento de componente. A gente não tá usando uma tag que é um H2, beleza? Não tá, é o Legend, que é outra tag totalmente diferente, que é específica pra formulário. A gente não criou uma section, não foi necessário. Repara que eu não criei uma section porque, ah, vou criar. Eu sempre crio as seções, né, as partes que eu tô criando do nosso código, de dentro pra fora. E aí eu só crio as tags se necessário. O form, ele já representa uma nova seção. O form é a parte de enviar o contato. Já tem um título aqui dentro falando do que se trata. Já tem cada um dos labels. Então, não tem necessidade de você criar uma section por fora disso. É um markup desnecessário. É só mais informação, beleza? Então, isso foi a beleza da coisa. E reaproveitamento, né? Aqui a gente tem um H2 usando o main title. E aqui a gente tem um Legend. Acho que eu já falei isso. Desculpa, me empolguei nesse rolê. Mas é isso, legal? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Valeu, brigadão. E bora partir pro próximo. Cola lá.